E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball e vamos falar galera sobre a lojinha de eFootball Points, né? Que atualmente tá aí paradona, sem nada, sem nenhuma novidade. A lojinha de eFootball Points, galera, ela tem uma história que começou no PES, né? Na reta final ali do PES 21, ela começou. Por quê? Pelos jogadores, é, Iconic Moments, né? Que até o momento a gente só conseguia gastando muitas e muitas moedas, né? E ainda assim a gente não conseguia, às vezes, tirar o jogador que a gente queria, porque naquela época poderia vir jogadores repetidos. Ou seja, se eu fosse numa box que tivesse Oliver Kahn, Maldini e Forlan, por exemplo, eu poderia tirar três vezes o Forlan, duas vezes o Maldini. E aí na terceira vez ali, poderia tirar novamente repetido. Enfim, era ruim demais, galera. Mas aí a Konami implementou, né? Trouxe essa lojinha de eFootball Points que trazia ali jogadores Iconic Moments pra quem não gastava no jogo, né? Pra você ter a possibilidade de ter o gostinho, de ter a cartinha Iconic Moments. E aqui, logo quando chegou, né, galera? Chegou jogadores muito interessantes, né? Oliver Kahn por 25.750 futebol points. Maldini por 26.250. Forlan por 26.000. O Irving, né? Que era um lateral esquerdo ali que todo mundo utilizava pensando que era bom. O Rosi, que também muita gente foi pensando que era bom e muita gente se arrependeu. Mas aqui tinha jogadores interessantes. Aí teve mais lançamentos também, né? Teve o Bergkamp, teve o Rivaldo, o Pirlo, o Brian Robson, o Elber e o Nakata. Cara, muita gente pegou esse Nakata achando que era bom, mas na gameplay deixava a desejar. Enfim, galera. Aí veio a era eFootball, né? E aí a Konami abaixou o preço e lançou os antigos Iconic Moments. Mudou os nomes pra Lendares, né? Jogadores Lendares e aí por 5.000 futebol points. E nesse meio também vinha jogadores em destaque, né? Jogadores Highlights, exemplo ali do Hazard, do Quadrado, do Xalobar. Inclusive tem um vídeo dos quatro aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha como é as cartas deles. Também veio ali o Kohler. O Kohler que tá nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele tá aí como épico, né? Uma box de épico. Ele veio já como lendário. O Oliver Kahn continuou vindo novamente como lendário. Teve o Renan Lodge, né? Na época ali que ele jogou no Nottingham. Se eu não me engano, o nome do time é Nottingham Forest. Enfim, galera. Vieram vários jogadores. Veio o Demichelis, né? Zagueirão. Também veio ali o Filipe Inzaghi. Veio também o Albert Ferrer, que eu fiz vídeo também no canal aqui. Veio até épico, galera. Sim, até jogadores épicos veio. Veio o Percassi, né? O pai. Veio o Iacopino. E veio o Percassi, o filho do Percassi pai ali, né? Ou seja, pai e filho veio. E também veio o Iacopino. Veio até jogadores épicos, né? Não era um dos melhores épicos, né? Mas vieram. Ou seja, galera. A Konami, sempre quando lança uma nova versão do eFootball, ela dá uma lembrada. Digamos assim. Ah, lembrei! Existe a loja eFootball. Vou lançar jogadores. Ela sempre lança. E aí, quando chega ali na metade da temporada para o final, ela realmente sempre abandonou a lojinha de eFootball Points. E nesse ano no eFootball 2024 não foi diferente. Mas a expectativa, galera, já que vai vir as cartinhas gotcha, né? Aquela cartinha nova aí no eFootball. No novo eFootball, né? Porque não vai chamar eFootball 2025. Vai ser apenas eFootball, né? Mas as cartinhas gotcha vão chegar. Então, muito provavelmente, galera, as cartinhas da versão anterior, a Konami sempre traz na lojinha de eFootball Points. E aí pode vir Showtime, pode vir Bigtime, pode vir Epico. Pode vir várias as versões, galera, que vieram ao longo da temporada do eFootball 2024. Então, a possibilidade é muito grande, cara, de vir jogadores interessantes até. Porque a Konami quer tirar o foco das cartinhas antigas e focar especialmente nas novas cartas, né? E aí pode vir Showtime, Bigtime, Epico, muitas versões que já passaram aí no eFootball 2024. Também pode vir jogadores Highlights, né? Que são jogadores em destaque. Ela sempre pega uma cartinha ali, faz uma cartinha e lança três jogadores de uma vez. Dois jogadores, como foi recentemente, também lançou três, né? O Olyse, o Trippie e o Modric. Sempre ela lança três jogadores em destaque. E ela sempre faz uma promoção, uma campanha, pra gente ganhar eFootball Points. Ou assistindo algum evento dela, né? De classe de eliminatória, eFootball Open, eFootball Championship. Pra gente estar sempre participando e recebendo essas recompensas. Mas, galera, uma coisa é certa. Ou ela vai abandonar de vez, né? Essa lojinha de Football Point, ou vai dar uma reformulada. Porque é algo que sempre agitou o jogo. Sempre trouxe aí a possibilidade daquelas pessoas que não gastam de maneira nenhuma no jogo. Tá obtendo jogadores interessantes, né? Então eu ficarei aí, galera, sempre ligadinho, sempre atenado. Pra, assim que a Konami se pronunciar de forma oficial, eu trazer aqui pra vocês em primeira mão. Então pra que você não perca isso, ativa o sino de notificação. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa o likezão nesse vídeo, pro YouTube entender que você quer receber os próximos vídeos. E, muito importante, hype esse vídeo aqui, que é um vídeo de extrema importância pra todos os jogadores do eFootball 2024 Mobile. E o novo eFootball, que chegará agora em meados de setembro. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho